a questão falando um pouquinho então primeiro eu também queria dar uma relação que o doutor disse se eu acredito na mudança nos próximos anos eu não acredito o momento que nós temos que aproveitar, que era o bom do petróleo acredito que não nos serviu para nada pelo menos da questão salarial que é alimentar eu acredito que já estava guardado eu estou a ficar gago, tão nervoso eu não acredito eu também estou, como o doutor Adriano está incrédulo, eu também estou incrédulo que nós teremos alguma mudança que satisfaça o setor da saúde eu acho que nós temos que desistir mesmo do sistema, temos que desistir do setor às vezes nos colocamos numa situação de risco por um sistema que o indivíduo sabe que não vai mudar e hoje eu às vezes fico mais convencido disso por exemplo, nós estamos aqui a abordar a discutir esse assunto porque em 2017 nos foram vendidos sonhos segundo os quais nós tínhamos de discutir os problemas reais do país e trazer soluções mas eu noto nos últimos anos que já não se quer ouvir falar em problema eu acho que nós queremos pôr como é o avestruz é o avestruz queremos pôr a cabeça debaixo da areia a tentar fugir do perigo porque identifica os seus erros mas se você trouxer esse erro para a discussão para conseguir com a discussão tirar daí alguma proposta de solução você vai ter problemas sérios e às vezes noto que isso surge porque nós parece que já não estamos a conseguir diferenciar o gestor do político não estamos a conseguir diferenciar o gestor do político eu vou dar um exemplo porque que nós não estamos a conseguir fazer essa diferença eu tenho um hospital o doutor Adriane é falando sobre a falta de materiais eu tenho um hospital que eu preciso de um antibiótico para tratar a doença de um paciente que está ali internado em estado grave mas o hospital não tem esse medicamento o hospital não tem se eu dizer ao familiar daquele paciente para ir comprar medicamento no dia seguinte eu estou no olho da rua veja o doente não tem eu digo ao paciente o hospital não tem eu digo aos parentes aos familiares do paciente vão comprar esse medicamento porque aqui não tem eu estou no olho da rua então eu vou ter com o gestor e digo senhor gestor eu preciso desse medicamento para o paciente e ele dizer nós não temos condições para dar esse medicamento ok você não tem condições para dar o medicamento quem tem condições não pode ser alertado porque do ponto de vista político não vai cair bem qual é o desfecho desse caso já está traçado morte não, aquele paciente vai morrer não tem hipótese não tem hipótese então nós isso é um exemplo que parece hipotético mas não é isso acontece então nós hoje estamos numa condição que você tem o gestor do setor por exemplo da saúde o gestor do setor da saúde que tem a responsabilidade de dar resposta aos problemas de saúde é o político responsável pelas falhas do setor doutor Adriano às vezes tem mais coragem do que eu não tenho coragem dessas coisas de dizer às vezes o biografo político não sei o que vou tentar inventar um nome vamos supor que você tem um grupo de pessoas que definem o país que definem as políticas públicas é um grupo político e o gestor para dirigir o setor da saúde o gestor faz parte desse grupo político agora qual é a situação se eu Jeremias que sou cidadão normal vire de ser nesse hospital a situação X está mal o gestor vai agir como gestor ou vai agir como político é que se ele agir como gestor prejudica o grupo dele político se ele agir como gestor ele vai prejudicar o grupo político dele então o que ele vai fazer quando eu vire e disser aqui tem problema é melhor fazer assim na tentativa de salvaguardar a imagem do grupo dele político ele vai dizer não não é bem bem assim essa informação não é verídica